Música 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 Mísibe Música 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 Mësile Música 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 É de noite, ele me fruto lua, oi, gos, ó, sa, porta lua. É de noite, ele me fruto lua, oi, gos, ó, sa, porta lua. Oi, gos, ó, oi, gos, ó, sa, porta lua. Oi, gos, ó, oi, gos, ó, sa, porta lua, oi, gos, ó, sa, porta lua.